Antônio, hoje a mamãe está aqui para falar sobre você, você que é uma criança sempre muito feliz, uma criança muito amorosa, é o companheiro da mamãe, é briguentinho, mas a mamãe ama você demais, meu amor, é muito bom acordar com você do ladinho da nossa cama, chamando a gente para acordar, para tomar café da manhã, você é uma criança muito feliz e tudo que a mamãe e o papai mais quer nesse mundo é que você seja sempre muito feliz e muito abençoado, te amamos demais, o Arthur te ama muito, mamãe e papai também, um beijo muito grande no seu coração, nós te amamos, mamãe, papai e Arthur Peixula. Chegou logo o Fastinha. Música 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 Falar que eu te amo muito Que é um prazer enorme fazer essa festa pra você Você merece É muito gostoso esse momento E vai ser muito melhor daqui 10 anos A hora que eu ver isso Que eu ver esse vídeo dessa festa Que eu escutar esse áudio, entendeu? Eu vou relembrar o tanto que foi legal essa festa Que foi um momento maravilhoso aqui da nossa família Então por isso que eu tô mandando essa mensagem de coração Filho, eu te amo muito Parabéns pelo seu dia São apenas 3 anos Mas são 3 anos maravilhosos com você aqui E você alegra cada dia nosso Mas eu tenho certeza que eu vou sentir muita falta daqui no tempo Quando você for um rapaz grande já Papai vai sentir muita falta E esse vídeo aqui vai ser o que vai me lembrar Os melhores momentos que eu passei quando você era criança Filho, muito obrigado, eu te amo E aí Obrigado.